Tudo bem com vocês, meus amores? Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Afroz, dona desse canalzinho aqui, Mundo Feminino, e aqui a gente fala de tudo, tudo e tudo, meninas. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, dê o seu like, comenta aqui embaixo, pra fazer parte aí desse sonho, né, desse mundo feminino. Hoje o vídeo é de 4 penteadas fofinhos para cabelo curto, pra você gravar. Penteadas assim que eu já queria ter gravado há um tempinho, e hoje eu vim gravar, vim mostrar, vim pôr o vídeo aí pra vocês. Eu tô usando bastante, assim, esse tipo de penteado, porque eu não uso muitos acessórios, sabe? Sempre tá fazendo penteadozinho diferente, os penteadozinho assim que eu gosto também de usar no meu dia a dia. E eu vim mostrar pra vocês hoje. Se você que já me segue aqui no canal e não me segue em nenhumas redes sociais, eu gostaria muito, gente, que vocês me seguissem, porque isso é muito importante aqui pro nosso canal, e muito importante pra mim, porque aí a gente vai ficar sempre mais junto, vocês vão me conhecer melhor. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês irem lá e seguir. Quero ficar falando muito, 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 muito aqui nesse vídeo, como eu sempre falo em todos os vídeos, né? Falar, falar, falar. Não quero falar muito, eu quero mostrar pra vocês os penteados, os quatro penteados simplesinho. Então deixa de blá 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 e vamos lá para o vídeo. Vamos! Tchau! 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 Caleguinhas, qual dos penteados que vocês mais gostaram? Comenta aqui embaixo, ó! Vamos interagir aqui embaixo. Vocês também tiveram alguma sugestão de vídeo? Deixa aqui embaixo pra mim fazer, pra me gravar pra vocês assim, porque aí eu vou saber o que vocês que estão assistindo querem que eu faça, né? Porque esse é muito legal! Então deixa aqui embaixo... Se alguém quiser que eu faça algum tipo de vídeo e comenta qual foi o seu penteado Preferida aqui embaixo E esse foi o vídeo Um super beijo minhas coleguinhas E até o próximo vídeo Tchau